Sou só, rapaziada! Aqui quem fala é o Guilherme West Games com mais um vídeo de PES 2020, Copa do Mundo pro Portugal, Brothers! A grande semifinal contra o Brasil, meus irmãos! Se você é novo, se inscreve no canal, Brothers! É o aquecimento pro PES 2021, mano! É isso aí, velho! O meu Instagram também tá aí na descrição! É um vídeo sem cortes, né, meus brothers? Vou até pegar meu óculos aqui... E vamos ver aí como ficou a outra chave, né, meus brothers? Eliminatórias. Ficou Portugal e Brasil e Dinamarca e Espanha, né, velho? Pra quem viu aí o vídeo passado, foi um jogão contra a Argentina, né? Cristiano ganhou o confronto contra o Messi, Brothers! E se passarmos para a final aqui, amanhã vai ser em live essa grande final aí por volta das 3 da tarde. Bele! Temos problemas! O Will é o nosso tomador de bolas, não está nas melhores condições, não tem problema, temos o Danilo... Vou salvar aqui, velho! Vamos ver, Cristiano, João Félix, Bernardo Silva, Rafael Guerreiro... O João Cancelo não tá nas melhores condições, mas vai jogar sim mesmo... Ah, não! Vou fazer essa loucura, não! Ele não tá bem, não tá bem, cara! O Mário Rui tá com seta azul... E esse é o time que vai enfrentar o Brasil, Brothers! É sem cortes! Ai, 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 vai fazer igual o Felipão, né, mano? O Felipão ganhou a Copa do Mundo em 2002 e foi e jogou contra o Brasil, velho! É complicado jogar contra o Brasil, podia cair qualquer chave, menos contra o Brasil, mas vai fazer o quê, né, mano? É a seleção de Portugal que estamos defendendo, é a seleção que vamos ir pra cima, velho! Infelizmente, é isso aí, velho! E, Brothers, se preparem aí pras novidades do querido PES 2021 aqui no canal, né, velho? Semifinal da Copa do Mundo, Brody! Jogo completo pra vocês, se passar... Ó, o Cristiano dá sorte aqui nesse estádio, hein, o Trafford! Se passarmos de fase, vai ser ao vivo, Brothers, amanhã, pra até interter todo mundo, é muito bacana, né? Sempre teremos lives aí nos fins de semana. E o interessante que semana que vem eu vou fazer diversos vídeos aí sobre o PES 2021, sobre o que deveria ter. E olha aí o Brasilzão da massa, né, velho, com a grande seleção. Porém, estamos defendendo a seleção portuguesa e temos que respeitar. Países e irmãos, mas... Estamos defendendo o lado português, Brothers. Bola rolando! Rafael Guerreiro nas primeiras. Jogo no curto pra Danilo Pereira. Temos dois bons primeiros volantes aqui em Portugal, né, velho? Jogou pra ser medo. Ah, errou o passe. O Brasil é perigoso, Brothers. O Brasil é perigoso, tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro na marcação. Olha ali, nossa, olha o passe pro Gabigol, velho. O Gabigol é muito veloz, Brothers, tem que ficar ligeiro, sem medo. Na marcação de Gabigol. Pegou na boa, moleque, cadê o contra-ataque? Joga no Cristiano, os caras não pegam ele na vela, não, mano. Jogo de novo na profundidade ali pra Bernardo Silva. É muito habilidoso, Bernardo Silva cortou a bola pra dentro. É difícil! Rafael jogou a bola pra... Ai, não, parça. Olha aí, Neymar de novo jogou a bola pra Alexandro. Ai, sobrou a bola pra Gabigol. Mas não pode deixar o Neymar ser acionado muito, né, Pepe? Tocou a bola no curto. Nelson sem medo, jogou na profundidade de Bernardo Silva. Vamos, Cris! Ai, meu Jesus! É difícil, mano. O Brasil é uma das melhores seleções do mundo, hein? Daniel Alves na bola, jogou a bola, não pode chegar no Neymar, mano. Chegou, ferrou, olha o passo que ele deu ali pro Firmino. Pegou. Olha a marcação, mano. Mas temos qualidade, né, mano? Temos pra mim o melhor jogador do mundo, que é o Cristiano Ronaldo. Era pra ser o Neymar, né, a bola de ouro desse ano, né? Mas infelizmente não veio, mas... Na próxima temporada, quem sabe venha, né, mano? Bruno Fernandes tocou a bola pra Nelson sem medo. Joga aqui de novo. Tomei lá, bola pra Bernardo Silva. Falta. Lançou a bola firme, né? Perigoso. Boa, moleque. Portugal não conseguiu ainda achar esses espaços pra finalização. E o Brasil vem amassando. Joga lá. Isso, moleque. Joga no Cristiano. Joga no Cristiano. Ficou de frente. Cortou. Ligeiro, hein? Ligeiro é pouco, viu, moleque? Daniel Alves jogou a bola de novo. Vamos. Tira Portugal de qualquer maneira. Estamos jogando no Lenda, brod. É difícil, velho. Você percebe que há uma grande diferença entre o Lenda e o Estrela, né, mano? O Estrela é um jogo mais igual. Que eu posso dizer igual assim. Entre equipes grandes, né? No Lenda, qualquer equipe é difícil, velho. É pau a pau, tá ligado? Não tem meio termo aqui no Lenda, sabe? Chutou a bola na mão do meu goleirão. Nossa, o Rui Patrício não tem quebrada, mano. E lá vem o Brasil de novo, o Neymar. É estranho jogar contra a seleção brasileira, velho. Lá vem o Arthur, jogou de novo. Olha ali, cadê o goleiro? É que a segunda seleção é Portugal, né, velho? Portugal é a seleção mais próxima que tem da gente assim. Mas aqui hoje é Portugal a minha primeira, né, moleque? Vamos lá, Danilo Pereira. Jogou a bola pra Bruno Fernandes. É o confronto Brássio e Portugal. Se mexe. Jogou de novo. Joga lá no Cristiano, moleque. Jogou no Cristiano. Se tomar a frente, tá ligado. Casemiro conhece ele, né? Ih! Filha da mãe. Mano, o Neymar não pode pensar muito. Ah, e erra aí, não. Pega, pegou. Ah, difícil, brothers. Tá difícil. Portugal não chutou no gol ainda, velho. Mano, não chutou no gol. Chutou. Não chutou no gol. Vou abrir o Cristiano, mano. Senão vai acabar tomando o gol e não vai conseguir fazer mais nada. Não, peraí. Também não, né? Certa. Vou colocar o André Silva, vai, mano. Certa azul, moleque. Se ficar assim, o Brasil vai fazer um gol e não vai conseguir reagir, cara. Bola rolando. Segundo tempo, Daniel Alves. Será que vai ser um jogo igualzinho de ontem contra a Argentina, velho? Foi para os prorrogações, caramba. Quatro. Ou não. Joga a bola na batita, mano. Que defesa. Defesa de Rui Patrício. Inclusive, a Nations League começa amanhã, né, velho? É. Precisa ver esses horários aí, né, mano? Porque quem vai jogar final, né, no negócio, no mesmo horário, aí vai dar ruim. Esse canteio, Neymar. Joga a bola no Coutinho, pegou. Bernardo Silva após velocidade, moleque. Fã Bernardo Silva. Fã Bernardo Silva. Olha ali de novo, colocou muita velocidade. Leva, moleque. Esse cara não pega você na velô, não, mano. Não pega na velô. Tocou a bola para a Cristina. Olha lá no André Silva. Golaço. Não vou demorar, não, muito, não. Boa, André Silva. Deixa o Kleber Machado aí na rata. 1 a 0, André Silva. É o dedo do técnico, hein? É o dedo do técnico. Meus brothers abriram o placar contra o Brasil na semifinal, hein? É, meus irmãos. O Brasil aí tomou o gol. Estava jogando bem melhor que a gente. No contra-ataque fatales. André Silva, quem diria. Não, na troca, hein, velho. Que isso, hein? Na troca de canhota. Sem chance para o nosso goleirão. Pode ter que se defender porque o Brasil é muito forte, velho. Agora eles vão vir para cima. Tira a zaga de Portugal. Agora aguenta. Neymar não pode virar de frente. Eu estou falando. Olha aí, meu Deus. Na batida. Nossa senhora, velho. Só demos chute no gol, mais nada. Daniel Alves. Tira daí, mano. Contra-ataque é isso aí. Ih, moleque. Jogou no Cristiano. Aí é um abraço. Já aviso antes que é um abraço. Cortou para dentro. Na batida. De novo, na batida. De novo. Não. Filha da mãe. O Alisson é bom demais, mano. Tirou a bola daí, pelo amor de Deus. Tirou. Não é que perde um gol desse, cara. Lançou lá a pelota. Bernardo Silva na bola. Jogou. Cadê o contra-ataque? Joga lá de novo no Cristiano. Ai, Casemira. Filha da mãe, né? Pegou. André Silva. Se mexe, mano. Meu Deus do céu. Joga aqui, então. Jogou na profundidade para Bruno Fernandes. Ah, nossa. Casemira está de zagueiro, mano. Vamos de novo. Pegou. Bola de Portugal. Jogou a bola para Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro. Acho o Cristiano. Aí não perdoa mais, não. Não perdoa mais, não. Olha ali de novo. Caramba, velho. Bate no gol. Nelson Zemedo na batida. Defende o goleiro. Isso é louco, parça. Está difícil, brothers. Está difícil. Pegou de novo. O Brasil não consegue sair jogando. Portugal na marcação boa. Marcação boa de Portugal. Neymar não deixa virar, não, mano. Olha o perigo. Tira a zaga de Portugal. Portugal está indo para a final da Copa, hein? Não queria estar enfrentando o Brasil, mas estamos enfrentando. E estão passando. Nelson Zemedo. Lançou na profundidade de novo. Jogou. Vai ficar na cara do gol. Joga aqui de novo no André Silva. Dominou a bola de frente. Moleque na batida. Daí acabou, irmão. É de Portugal. André Silva entrou para decidir, velho. Entrou para decidir. Deixa só o Kleber Machado aí na Rana. Não vou comemorar muito, não. Se o brasileiro é brasileiro, né? Pelo amor de Deus. Mas temos que ser profissionais. 2x0 para Portugal, velho. E o Brasil jogando melhor que a gente. Tem que ser sincero. O Brasil jogando melhor que a gente. Mas fomos felizes aí nos dois contra-ataques. Olha que beleza. Jogou na profundidade, meu parceiro. Aí é um abraço, mano. Contra-ataque fatal. André Silva é o nome dele, brothers. 2x0 para o Portugão. Agora é aguentar a pressão. Meteu o Danilo e o Richardson, né? Agora os caras vão vir para cima de todos os jeitos, né, mano? De todos os jeitos aí, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Arthur na bola. Tira daí, Maru Rui. Que golvou a bola para cá. Casemiro. Não, Casemiro não. Gabigol. Felipe Coutinho. Oh, meu Deus. Bola vai sair, vai sair. Pegou, mano. Logrosamento. Tirou de cabeça. Pegou o goleiro. Tira daí. Ai, mano. Nossa, que cagado, né? Que cagado, mano. Não saiu aquela bola do Gabigol, não, mano? O planar é, tipo, infeliz. Eu não posso nem falar muito. Olha isso. Eu não posso nem falar palavrão, né? Porque senão vai aqui, né? Dois a um, mano. Demo um gol para o cara. Falou, tô, tô o gol. É seu gol. Mário Rui. Joga a bola para Cristiano Ronaldo. Matou logo o jogo. Jogou o Cristiano, cortou a bola para dentro. Tocou a bola no André Silva. André Silva. Não é o passe, não, velho. Abriu a bola. Bernardo Silva na tira. Ai, está de sacanagem. Volta, 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 volta. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tem que dar o dedão. Últimos lances. Pepe na bola. De novo, lá vem o Brasil. Não, boa, Nelson Semedo. Jogou a bola aqui. Ah, meu Deus, você está louco. Falta. Mano, céu, velho. O que acontece no Lenda, às vezes, brother, é que o time, quando toma um gol assim, tipo assim, nessa circunstância, o PES deixa o time morto. E o outro fica 100%. Sei lá, talvez seja para igualar a partida, alguma coisa assim. Ah, vou dar um dedão lá na frente. Vai, Bruno Fernandes. Eu vou ficar tocando bola aqui, não. Vai, vamos. Vem, Portugal, de novo. Jogou no Rafael Guerreiro. Já dá um tapa lá, velho. Nossa senhora, a bola é nossa. E Portugal está próximo de fazer a final, hein, velho. Está próximo de ir para a final. Jogou a bola aqui no curto. Joga a bola aqui de novo. Tocou a bola para o André Silva. André Silva de novo no Cristiano. Estamos na final da Copa do Mundo, velho. Estamos na final da Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo tinha que ter o gol dele, né, velho. 3 a 1 em cima do Brasil, velho. Realmente aproveitamos contra-ataque. Bela jogada novamente. Portugal se jogar acima, irmãos, se jogar de tamanho, hein, moleque. Tocou a bola ali. Cristiano não perdoa, brode. 3 a 1 para Portugal. É, velho. Estamos na final. Tira a bola daí, Pepe. Afasta a zaga de novo. Olha ali de novo. Jogo para Danilo. Foi nada. Portugal está na final da Copa do Mundo, brothers. Uma grande exibição do time português. Tira a bola. Tira a zaga daí. Tira a zaga daí. Vai deixar fazer gol, não, velho. Tira daí. Boa. Tirou. Estamos na final da Copa amanhã, hein, velho. Felizmente tivemos que eliminar o Brasil. Mas assim foi feito. Quatro gols em cima da Argentina. Três gols em cima do Brasil. Na minha opinião, Portugal é favorito amanhã, né, meus brotes. 3 a 1. Uma bela exibição, né, velho. Eu esqueci de mostrar o nível no começo da partida. Eu vou mostrar no final, porque senão os caras falam que eu joguei no fácil. Eu não jogo no fácil. Eu jogo no lenda, velho. Beleza, brothers. 3 a 1. Quem foi o melhor, né, André Silva? O Valené entrou no segundo tempo aí, né, cara? Bom, brothers, vamos pegar a Espanha. Um dos maiores... Esse pai é o maior... Ah, não. O maior clássico seria, entre aspas, Itália e França. Uma das maiores rivalidades que tem no futebol na Europa é Portugal e Espanha. E vai ser uma excelente final. Brothers, talvez a final seja 1h30 da tarde ou 1h da tarde. Eu vou confirmar com vocês na comunidade. Beleza, meus brothers? Eu só preciso confirmar os horários dos jogos, porque começa a Nations League para não bater os horários dos jogos. Beleza? Amanhã é final, bro. Adianta. Espera aí. Espanha, Portugal e Dinamarca e Brasil vão disputar o terceiro lugar, né? Sistemas... Não, vai aqui, né? Os caras falam aqui no jogueiro, né? Bom, brothers, até amanhã, velho. Balando. Chegamos na final, mais do que prometido nesse aquecimento do PN 2021. É nóis!